ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas hoje às 16h15, amanhã às 10h14h30, para apreciar o PL 359 de 2023 e o PLC 1823.